O que é o preso de Malange? Nós como ativistas, defesores dos direitos humanos, estamos em solidariedade com nossos companheiros, por isso amanhã estaremos às 13 horas na rotunda da Cruz Vermelha, isso é, na sede da província de Benguela, para mostrarmos a nossa solidariedade e o nosso descontentamento com esta atitude lá da PGR em Malange, uma vez que o artigo 47 da Constituição consagra o direito à manifestação, então eles não violaram nenhuma lei, só seguiram o que está escrito na própria Constituição. Pretendemos atingir 100 jovens, isso é de vários tratos sociais, mas se aparecer mais, nós também agradecemos, mas no princípio pretendemos atingir no mínimo 100 jovens. A marcha tem o ponto de concentração na rotunda da Cruz Vermelha, isso é às 13 horas, a marcha poderá ser efetuada na avenida Doutor Antônio Agostinho Neto, passando pela avenida Comandante Cassange, Daí segue até, passamos também pelo Instituto Superior Politec do Maravilha, daí segue-se até a rotunda do bairro Benfica, e tomamos o percurso da avenida Serpa Pinto, terminando no largo da peça.